Você vai ver na edição de hoje, populares flagram com câmera de celular a imobilização de um homem na região central de Governador Valadares. Uma mulher foi abusada por ele que passou a mão lá na parte íntima, sem medo. A vítima gritou e pediu ajuda para quem passava na rua. A documentação de 2023 está em dia? No Nordeste Mineiro, as abordagens da Polícia Militar Rodoviária evidenciam o número de condutores que ainda estão com certificado de registro e licenciamento atrasado. Preço de produtos nos supermercados estão mais baixos ou menos caros? A população identifica alguns itens da cesta básica, mas em conta e sabe quais são eles? Eu te conto nesta edição do MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.